motor do carro queimando óleo baixando óleo onde que está a causa do problema veja bem galera estamos aqui com esse motor aqui aberto certo vou estar exemplificando para vocês onde que a causa onde que é a origem do problema quando o carro está queimando óleo ou baixando óleo do motor é o seguinte essas peças que vão se movimentar aqui ó vou estar rodando o motor olha lá subindo e abaixando tá vendo essas peças são os pistões do motor é aí que vou rodar aqui novamente são os pistões do motor certo que que essas peças fazem elas se movimentam aqui dentro dentro do cilindro esse aqui é o cilindro e essa peça aqui dentro é o pistão nessa peça vai montar pequenas pecinhas chamada anéis esses anéis fazem a vedação entre óleo e essa câmera de combustão que se forma aqui em cima quando esses anéis estão gastos ou pistão vai ficando gasto também o cilindro ele vai ficando com um calo tá vendo que tem uma diferença de uma carbonização ali porque é a parte onde ocorre a queima o que que acontece essa aqui é a vela do motor ela que solta a ignição para que ocorra a queima do combustível correto pode observar que ela está bem preta olha pra vocês verem porque está bem carbonizado porque o motor estava queimando óleo baixando óleo entendeu onde que está a causa desse problema a causa desse problema está aqui nos anéis do pistão entendeu a gente tem que tirar avaliar o cilindro também se há desgaste nele entendeu e olha pra vocês verem a parte de cima do cilindro onde ocorre a queima ela fica mais preta um pouco é normal quando está muito e tem um calo dessa parte para debaixo quer dizer que o motor já tem um desgaste entendeu então se o motor do carro está abaixando óleo queimando óleo ou até soltando fumaça azul lá no escapamento você tem que desmontar chegar nessa parte aqui e levar o motor para retífica para ver para medir o desgaste do cilindro entendeu agora eu vou tirar esse motor de fora tirei o cabeçote para estar avaliando ele certo esse aqui é um motor de quatro cilindros porque vou rodar de novo vocês verem ó é um motor que tem quatro pistões ó tem um dois três quatro quatro pistões e quatro cilindros entendeu entendeu já é um motor mais moderno certo ele já é um motor de dezesseis válvulas toda a sua atita fora certo mas então tá aí motor do carro queimando óleo e baixando óleo a causa do problema tá aqui ó nos pistões e no anéis e no cilindros entendeu é aqui que acontece a origem desse problema de queimar óleo e baixar óleo beleza é um vídeozinho rápido aí pra vocês certo eu vou tá deixando na descrição mais detalhe na tela final tá o vídeo onde eu desmonto os anéis do pistão beleza aí na tela final do vídeo aí que eu deixei os pistões anel beleza um abraço a todos aí galera se você gostou do vídeo deixou aí se não gostou deixa a sugestão pra nós aí beleza então tá agora um abraço a todos aí valeu galera